Fala pessoal, mais uma vez aqui no canal e hoje o que a gente tem? A gente tem um review da Nerd ao Cubo. É isso mesmo pessoal, um review aqui da Nerd ao Cubo, a última caixa aí deles. E eu tô aqui pro ladinho, é claro, a gente não recebe essa caixa, como vocês sabem. Review, a gente faz um reviewzinho, né, porque a gente não pode colocar unboxing. Quando a gente não recebe a caixa, aí a gente analisa o unboxing, as imagens e mesmo assim vai ter os caras chatos, ah, mas você não recebe a caixa, eu não acho certo. Você fala, cara, eu não ligo pra você, eu ligo é pro meu público e aqui a gente gosta de conversar a respeito de Mystery Box. Então, se você quer ver a minha opinião, fique aí e assista o vídeo. Se você não quer, pode vazar e fique tranquilo, cara. Eu não vou ficar enchendo seu saco porque eu não vou atrás de você não, tá? Porque eu me preocupo com o meu público. Então, vamos lá. Como vocês sabem, a última Nerd ao Cubo, ela sofreu algumas críticas, né? E eu acho que crítica sempre é bom, é crítica construtiva. Elas são sempre boas, né? Pra que a caixa se desenvolva, mude, né? Porque acontece, às vezes, da caixa errar também. Então, vamos lá. O primeiro item que eu queria falar, talvez ele vai ser um pouco polêmico, mas eu não tenho certeza se foi em todas as caixas, se foi um brinde em algumas, mas é esse ingresso, é esse ingresso, eu ia falar ingresso. É esse ingresso da DSX. Eu nem sabia que existia, no caso, aparenta ser um evento, né? Um ingresso. Uma coisa só que eu vou ressaltar é a respeito de alguém que receba esse ingresso na Bahia. A pessoa, com certeza, não vai gostar. Não preciso nem aprofundar muito nesse item, né, pessoal? Até pro vídeo ser mais rápido. Outro item que temos também foi a máscara de dormir, conforme vocês estão vendo aí. Eu achei esse item interessante. A gente dá pra ver uma certa qualidade, então eu considero como um item bom. Não tenho o que reclamar desse item. Vamos agora pra camiseta. Olha a estampa dessa camiseta. Eu gostei, tá? Eu não tenho crítica pra estampa dessa camiseta. Então, vamos já pular pro próximo vídeo, porque, ó, realmente eu achei a estampa, ó, linda. O bóton, o bóton, eu, como eu recebia o bóton, recebi bastante bóton da Nerd ao Cubo. Eu tenho certeza que o bóton, eles nunca vão cagar, tá? E falo isso com toda firmeza. Eles nunca vão cagar no bóton. O bóton sempre é bacana da Nerd ao Cubo. Então, joinha, ó. Até aqui a gente observa que a Nerd ao Cubo, pô, tá acertando, né? Principalmente no tema, né? Que era o Terror 2. Sangue falso. O sangue falso, talvez, eu acho que, talvez seja considerado um item repetido, né? Porque já veio na box 1 de terror deles no ano passado, né? Mas, caramba, você quer mandar o sangue falso? Mande. Tem a ver com o terror, a gente não pode falar, ah, não tem nada a ver com o terror. Tem a ver com o terror, então tá na temática, né? Vamos ver os outros itens pra gente analisar o conjunto. Os chicletes, eu achei, eu acho legal, né? Porque eu gosto de doces, eu gosto de chicletes. Então, eu achei os chicletes uma boa sacada, né? Ainda mais usando esse tema aí, Halloween, terror, né? Loucura. Eu acho legal ter colocado. Placa de metal. Pô, joia, né? Em vez de vir um post e mandar uma placa de metal aí, pô, sem comentários. Vamos falar, item. Item legal. E, pra terminar, o livro, é Os Sete, né? Deixa eu confirmar aqui. É Os Sete, o nome do livro. Vamos jogar o papel pra lá. Eu achei bacana também ter mandado esse livro. Não conheço o livro, não conheço o autor. Nunca foi de ler livros desse autor, né? Muita gente podia falar assim, ah, podia ter vindo um livro da Dark Side. Mas, vamos analisar assim, com a temática terror. Tudo a ver livro. Tem gente que vai falar que livro é um pouco particular. Muitas vezes a pessoa pode não gostar. Nesse ponto, eu vou concordar com você. Mas, vamos olhar assim, analisar o conjunto total da Nerd ao Cubo. Todos esses itens, eu acho que transformaram, sim, a caixa da Nerd ao Cubo desse mês em uma caixa muito boa. Camiseta, placa de metal, máscara de dormir, os chicletes, sangue falso. Pô, mais o livro, né? O ingresso aí, no caso, eu acho que talvez só foi um pouquinho aí a bola fora. Mas, talvez, eu não sei, pode ter vindo como brinde, né? Que eu tá falando besteira aqui também. Então, eu não vou criticar o ingresso. Mas, o conjunto dessa caixa eu achei sensacional mesmo. Eu achei um conjunto muito bacana. Um belo conjunto de terror. E agora eu já posso voltar pro meio, porque acabaram as imagens, né? Então, um ótimo conjunto de terror. Eu não tenho o que reclamar dessa caixa. Eu não tenho o que falar mal mesmo, porque eu achei que a Nerd ao Cubo desse mês, eles mandaram muito bem. Então, parabéns aí pra Nerd ao Cubo. E pra você que reclama de toda a caixa e não compra nada, olha aqui, ó, pra você, tá? Porque temos, sim, os reclamões de plantão. Então, Nerd ao Cubo, parabéns aí pra vocês. E eu vou deixar, sim, vou deixar o link da Nerd ao Cubo na descrição. Se caso você queira assinar aí, tem o link deles aí na descrição. Então, só lembrando que esse aqui é um review. Não, cara, nem comenta. Você não recebe esta caixa. Vaza. Não precisa ficar aqui, cara. Não precisa. Sério. Então, a Nerd vai ficando por aqui. Lembrando que nós temos as nossas redes sociais. Dê aquele like, camarada. Se inscreve no nosso canal pro melhor conteúdo aí de Mystery Box, caixas surpresas. E, claro, do seu mundo nerd tentando sempre trazer coisas novas aí pra vocês. Então, vamos ficando por aqui. Até a próxima. Tchau. Tchau.